E salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo Tornar no Arinha. Hoje é o seguinte, meus amigos, estou aqui dentro do nosso incrível Toalette Tower Defense, rapaziada. Sim, cara, hoje eu vim trazer pra vocês mais um videozinho aqui dentro desse magnífico jogo, né, rapaziada? Do meme aí, né, cara, do Scary Jump, né, rapaziada? Beleza? Então, nesse videozinho aqui hoje, eu simplesmente irei tá gastando Robux, como eu prometi pra vocês no último vídeo, cara. Então já peço pra você ficar até o final, pra você acompanhar aí o que eu vou tá aprontando aqui hoje, rapaziada. Só que antes, já peço aí, né, cara, o seu likezão nesse vídeo. Se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho, galerinha, e já compartilha pros amigos. Pra esse canal continuar crescendo ainda mais, beleza? Então, let's go, rapaziada. Cara, hoje aqui é o seguinte, né, no último vídeo que eu falei pra vocês, eu iria tá fazendo algo novo aqui, né, cara, que era gastar Robux, né, rapaziada? Então, hoje chegou o grande dia, que vai ser simplesmente, galerinha, tá comprando, né, cara, esse packzinho aqui promocional, né, rapaziada? Que dá pra mim simplesmente um personagem exclusivo, que vai ajudar muito, muito aí a gente a tá fazendo mais uma vez aquele modo Infinity que é extremamente difícil, beleza? Então, vamos lá, né, rapaziada, já vou vir aqui no Toalete Star Pack, né, rapaziada? Então, vamos lá, vamos comprar aqui, pessoal, ele vai dar pra gente aí, né, cara, bastante coisinhas, né, de itens, né, além de dar o personagem aqui, vai dar pra gente 2 mil coins, né, cara, pra girar lá na loja, e também vai dar 200 gemas, que até hoje a gente não sei pra que serve, e vai dar 2 poções de dinheiro, né, pessoal, pra aumentar o dinheiro, e também de aumentar o nosso luck, né, cara, que é a nossa sorte, beleza? Então, vamos lá, rapaziada, bora comprar aqui o packzinho, né, vamos ver aqui se vai ser bom pra gente, quer dizer, vai, claramente vai ser bom, né, rapaziada? Então, vamos lá, ó, comprei com sucesso, rapaz, olha, estourou até um monte de coisa aqui, só que também tem outro packzinho aqui, né, rapaziada? Que dá pra gente personagens melhores, né, pessoal, que é o Toilete Pro, né, rapaziada? Mas esse daqui, eu vou deixar ele pra mais pra frente aí, pra tá comprando junto com vocês, até porque esse packzinho também é muito bom, e tá no preço excelente, né, rapaziada? Além de dar aí, ó, cara, olha o valor desse personagem aqui, 50k de damage, hein, quem sabe mais pra frente a gente pode tá comprando ele, até porque, poxa, compensa mais comprar aqui também, né, rapaziada? Pá, mas tu vai ganhar dois personagens exclusivos, né, galerinha? Olha aqui, ó, tu vai ganhar dois, né, cara? Então, assim, é... é... tá bom, né? Vamos ver, mais pra frente a gente compra ele sim, beleza? Então, vamos lá, né, rapaziada? Vamos abrir aqui o nosso já, o Unities, né, cara? Vamos colocar aqui, pessoal, o seguinte, vamos colocar o Equipe Bash, porque automaticamente ele vai equipar aqui os meus melhores personagens, né, rapaziada? Beleza? Então, vamos lá, ó, já equipou aqui o nosso personagem que tem um damage bem alto, né, cara? Esse daqui é melhor ainda, se vocês forem parar pra ver. Só que agora, pessoal, a gente foi aqui, ó, pra 2k e 800 de dinheiro, cara, e vamos tá simplesmente girando aqui no banner, né, cara? Pra ver se a gente consegue pegar algo bom, né? Já pensou se a gente pega um personagem aqui top, né, rapaziada? Só que antes disso, o que que eu vou fazer? Eu vou tá utilizando aqui a poçãozinha de luck, né, rapaziada? Porque como a gente comprou a poção de luck, dá pra gente usar aqui, ó, tem o 3 dela, então bora utilizar aqui e GG, ó, aumentou ainda mais a nossa sorte aqui, né, cara? Então vamos lá, rapaziada. Deixa eu vir aqui já, ó, é, tem alguns personagens aqui que eu não sei se é forte ou se é fraco, mas beleza. O que que eu vou fazer aqui, galinha? Eu vou tirar, cara, esses personagens que é incomum, porque não vai valer tanta pena, tá? Então, vamos lá, rapaziada. Deixa eu já vir aqui, ó, tá pegando aqui e tá dando um sumo, cara. Vamos ver, rapaziada. Oh, peguei o Legendary, cara! Nicezera demais! Consegui pegar logo o Legendary, rapaziada. Nossa, do primeiro giro, cara. Então vamos ver aqui se o personagem é bom, né, rapaziada? Oh my god, ele é muito bom, cara. 2k aí já começa super bom, cara, só que ele é bem caro, rapaziada. Só que eu também peguei, pessoal, alguns épicos. Nossa, eu peguei 2 épicos muito bom, cara. Esse aqui tá com 4k de damage, tá? Nossa, vai ser excelente, rapaziada. Excelente, excelente mesmo. Pô, mas é mais forte que esse daqui, cara. É meio estranho, né, rapaziada? Mas beleza. Tá. Vamos dar mais um sumonzinho aqui, pessoal, pra gente ver se a gente vai pegar pelo menos um... Esse daqui vermelho, né, cara? Eu sei que é bem difícil, mas não é impossível, tá? Então vamos lá, vamos dar aqui mais um giro. Cara, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o Rari, porque eu já peguei personagem muito bom aqui, né, pessoal? O que mais importa é pegar o épico ou até mesmo o vermelho aqui, né? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos dar mais um girão aqui. Que sabe a gente não tá com sorte, né, cara? Vamos ver... Ah, não peguei nada, rapaziada. Tá, beleza. Tranquilo. Vamos dar mais um girinho, porque eu... Poxa, eu queria pegar o ultra raro, rapaziada. Se eu pegasse o ultra raro, seria fantástico. Mas vamos lá, ó. Mais um girão aqui, né, cara? E foi, rapaziada. Ah, peguei mais um legendary, rapaziada. Boa, cara. GG. Pelo menos pegamos mais um legendary. Eu não sei se dá pra colocar o mesmo personagem no mesmo deck, tá, pessoal? Eu acho que não dá, tá? Peguei dois legendary aqui, mas eu acho que não dá pra colocar. Vamos dar uma equipe best? Eu acho que não dá, né, rapaziada? Porque senão seria muito apelativo, né, cara? Então vamos lá, ó. O que que eu vou fazer aqui? Como não tem como a gente dar o personagem, né, equipar pra ele... Então, bora tá testando aqui esse timezão aqui e vamos ver até onde a gente alcança aí dentro do Infinity Mode. Dois mil anos depois. Tá, prontinho, pessoal. Já estou aqui, ó, dentro do Infinity. Então vamos lá, rapaziada. A gente começa com 200 aqui. Só que a gente tem que fazer uma estratégia boa aqui, né, rapaziada? Que é defender, tá? Vou colocar esse daqui porque eu acho... Oh, ele começa muito bem, rapaziada. Caraca, cara. 150 aí, ó. Ele começa com 150 de damage, 20 seu range a cada 0.5 segundos, rapaziada. Ele é muito bom, cara. Então, vamos lá, rapaziada. Eu vou deixar aqui no full skip porque com esse personagem batendo tudo isso, eu não vou nem me preocupar, rapaziada. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar um upgrade porque agora ele vai ficar broken demais, cara. Caraca, o personagem é extremamente bom, rapaziada. Beleza? Então vamos lá. Esse daqui já é mais cara. Eita, olha o tamanho do personagem, cara. Ele é um brutamontes gigantesco. Eu acho que eu vou colocar ele nessa posição aqui, né? Até porque ele deve ser o mais cara aí de todos, né, rapaziada? Então vou deixar ele nessa posição aqui mesmo, cara. Beleza? Ó, no último videozinho eu consegui alcançar aí nada mais e nada menos que a Wave aí, né, rapaziada? A Wave, acho que foi a Wave 24, né, se eu não estiver enganado. Vamos ver se a gente consegue chegar aí pelo menos na Wave 50, cara. Beleza? Então vamos lá, rapaziada. Aqui por enquanto ele tá conseguindo defender super tranquilo, né, galinha? Um personagem sozinho tá fazendo uma boa defesa, ó. Vamos dar mais um upgrade, cara. Agora ele foi pra simplesmente 400 aí. Pô, agora ele vai segurar demais, rapaziada. Poxa, vai ser incrível. O personagem tá muito bom. Tá, beleza, galinha. Aqui por enquanto tá indo bem. Vou formar um pouquinho mais aqui pra colocar esse brutamontes aqui no meio. E GG demais, beleza? Tá, beleza, rapaziada, cara. Já tô na Wave aqui, ó. 17, galerinha. Cara, consegui colocar aqui, ó, o bichão gigantesco aqui, pessoal. Só que é o seguinte, cara. Começou a passar uns bichinhos aqui, ó. E ele é muito bom, rapaziada. Olha a velocidade que ele ataca, cara. Só que tem um problema, né, galerinha? Ele não é um personagem tão forte assim, né, galinha? Por quê? Porque, ó, a última upgrade dele, ele vai ficar com 2k, rapaziada. Só que ele vai bater aí a cada tantos segundos, né, galerinha? Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esquipar aqui, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir defender tranquilamente pra dar esse último upgrade aqui nele, rapaziada. Aqui, por enquanto, o bichinho tá defendendo, tá, ó, lá. Eles tão indo super bem ali, tá, galerinha? Só que eu queria juntar esse valor aqui, pessoal, pra poder derrotar esse daqui, cara. Porque olha só isso aqui. Só que eu não sei se eu vou conseguir, né, rapaziada? Porque os bichos são muito fortes, cara. Então, vamos lá. Eu vou esquipar aqui pra ver se eu consigo aí dar esse valor aqui, né, cara? Só que eu não sei se eu vou conseguir, né, rapaziada? Tá, deixa eu vender aqui, ó. Aí, agora sim, ó. Vamos dar um upgrade aqui, ó. Porque eu acho que agora a gente vai conseguir, rapaziada, tá? Vamos ver aqui, ó. Tá, beleza, ó. Vamos lá, bora, 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 bora. Nossa, vai passar ali, cara. Nossa, boa. Deu pra conseguir ali, rapaziada. É, cara, tive que vender ali, porque senão não ia ter muito jeito não, hein, galerinha? Tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um aqui mais pra frente, ó. Pra poder defender aqui, rapaziada. Oxi, não deu pra colocar ali, cara. Tá, vamos colocar esse aqui assim, ó. Porque aí o bom é que ele já sai pegando aqueles bichinhos ali da frente. Tive que vender aquele outro lá, né, pessoal? Até porque eu acho que não ia compensar tanto. Isso aqui compensa muito mais, porque ele consegue aí, galerinha. Olha lá, 2k de danejo, tá? A cada 0.4 segundos, né, cara? Então, na teoria, vale muito mais a pena. Beleza? Tá, vamos dar um esquipzão aqui. Porque eu acho que ele vai defender tranquilo aqui, rapaziada. Tá vendo lá? Tudo bem que ele pega só um, né, cara? Tem essa questão de ser bem ruim, né? De apenas pegar só o primeiro. Mas fazer o quê, né? Tá bom. Tá, agora eu vou desligar o esquipzão aqui, galerinha. Porque senão eu não vou conseguir defender aqui, né, cara? Tá, beleza. Aqui por enquanto, estamos fazendo defesa. Os bichinhos vêm na lentidão aqui, que só por Deus, né, cara? Mas tá bom, né, cara? Não tem muito o que reclamar, não. Tá? Então vamos lá. Já entrou aqui, ó. Já devorou o bichinho ali já, cara. Que nem sentiu nem o gosto do bicho. Tá, beleza. Vamos continuar aqui, ó. Acho que... Ah, dá pra esquipar já, hein, rapaziada. Até porque não tem muito o que fazer, não. Tá? Vamos esquipar aqui. Tá, belezeira. Por enquanto, o bichinho tá dando conta do recado, hein, cara? Esse daqui também tá ajudando bastante também. Mesmo que esse aqui, pessoal, até compensa o paele aí pro último upgrade, tá, rapaziada? Até porque ele vai ficar muito forte, né? Vai ficar muito broke também. Mas só que eu vou focar nesse daqui, galerinha. Porque ele compensa muito mais, cara. Beleza? Como ele tem um ataque bem mais rápido, então compensa mais eu upar esse aqui pro máximo do que eu focar nesses daqui, entendeu? Então vamos lá, rapaziada. Tô indo super bem. Eu acho que esse daqui não vai nem aguentar o cheiro, né, cara? Apesar de ele tá muito forte, né, galerinha? Olha isso aqui, cara. O bichinho tá forte. Ih, ele deu um stunzão ali no meu personagem, cara. Vície, ah, não vai dar, hein, rapaziada. Tá, mas não tem problema. Se ele bater lá, tranquilo, galerinha. Beleza? Tá, vamos continuar aqui porque eu tô confiante que dá pra chegar pelo menos a um wave muito alto. Tá, beleza, rapaziada. Cara, agora eu tô ouvindo aqui no foice que pisão porque não tá tendo muito jeito, não. Os bichinhos tá passando muito rápido e eu não vou conseguir defender por muito tempo, rapaziada. É, cara. Eu cheguei só na 25 aqui. Não vai ter jeito. Ele vai bater aqui na base e a gente vai acabar perdendo. É, perdemos, rapaziada. Não teve muito o que fazer, mas deu pra juntar bastante aqui, né, ó. Quinhas de ouro e deu pra ir muito longe, né, galerinha? Mas é isso aí, cara. Com esse novo timezinho aqui, dá pra ir completando aí, né, pessoal, o modo história até pegar aí melhores personagens pra chegar o mais longe possível dentro do Infinity Mode. Mas é aí, cara. Curtiu esse videozinho? Espero que sim. Não esqueça de dar o like, se inscreva. Até o próximo vídeo e fui!